Olá, tudo bem? Neste vídeo você acompanha o teste com o Jeep Renegade Trailhawk, a versão topo de linha deste SUV compacto, agora com o novo motor 1.3 turboplex e visual estilizado. Eu sou Thiago Ventura, esse aqui é o canal Carro Esporte Clube. Então, vamos nessa? Aqui está o novo Jeep Renegade, esse aqui é uma unidade 2022, mas a diferença dele para o 2023 é nenhuma, apenas que o 23 ganhou um novo filtro de cabine do tipo N95. Esse carro recebeu uma reestilização, ele agora conta com uma nova grade frontal, que ficou menorzinha, bem mais bonita, novo farol com LED, em LED em todas as versões, e a partir da longitude, também o farol de neblina. Esse carro ainda recebeu um novo para-choque, nessa linha que é a Trailhawk, que é a topo de linha, mas aventureira, o veículo perdeu aquele gancho que tinha aqui. Agora tem esses dois elementos vermelhos, que ficam bastante bonitos, é verdade, mas não tem mais o gancho. Aqui na parte de cima, tem um adesivo preto, que ajuda para não dar aquele reflexo do sol forte na cara do motorista, inscrição Trailhawk. Já vou falar de um detalhe muito bom deste carro, que é o seguinte, esse aqui é uma versão preparada para off-road. Ele tem 30 graus de ângulo de entrada, olha só como é que faz uma cunha, realmente sai bem, 32 de saída, então realmente números muito bons para quem quer pegar um off-road. Na sequência, agora também o novo padrão de rodas, aro 17, com pneu de uso misto, pneus Pirelli 215-60 raio 17. Este veículo, nessa versão, ela tem uma suspensão elevada em relação às demais versões, e ele tem 20.2 centímetros de altura do solo. Distância entre eixos, galera, 2,57 metros, isso um veículo tem 4,26 metros, é um SUV compacto. Altura 1,72, largura 1,80. Ele permanece com esse logotipo, Trailhated, significa que é um carro feito mesmo para você encarar, foi provado nas pistas da Jeep que ele encara um off-road. Freia disco na traseira, suspensão independente nas quatro rodas. Aqui o ângulo que eu falei com você, 32 graus, muito bom. E para a parte de trás do nosso Jeep, Renegade Trailhawk 2020 e dois, ou 23, é a mesma coisa. Ele conta aqui com essas novas lanternas em LED, com esse padrão, ficou bem bonito, fugiu realmente do convencional, Trailhated, falcão da estrada. Aqui ele conta com o aerofólio integrado, e aqui o novo logotipo, TD 274x4, e aqui atrás ele permanece com gancho. Tem sensor de acionamento na dianteira e na traseira, câmera de ré. Gente, porta-malas é um ponto negativo desse Jeep Renegade. 314 litros de porta-malas é o menor dos outros da mesma linha, porque ele conta com isso aqui que é muito bom. Ele vem com o estepe, que é um pneu da mesma medida lá de fora. Isso é útil, né? Porque você pode fazer um rodízio, tem uma roda extra, isso é positivo. Porém, o carro acaba contando com menos espaço no porta-malas. E lembrando que 314, medida total de litros, não quer dizer VDA. Seria mais ou menos uns R$290,00 na realidade. Iluminação, todo revestido aqui em carpete. Acabamento da Jeep é realmente muito bom. O bagagito. Aqui tem um detalhe muito legal, que é esse Easter Egg, que é grande aqui, ou então o Homem das Neves. E aqui, um logotipo, aquela carinha do Jeep estilizada, realmente fica muito legal. Por falar nisso, tem outro vídeo aqui no canal, onde eu mostro os outros Easter Eggs do Jeep Renegade. Aqui o tanque de combustível, 55 litros, muito bom mesmo, cara. É um tanque que você consegue colocar uma grande autonomia no seu modelo utilitário esportivo. Vamos conferir agora a parte de dentro desse Jeep Renegade. Mas antes, eu quero pedir para você deixar aquele like. Isso ajuda bastante aqui o canal a chegar a mais pessoas. E também considere se inscrever aqui. Tem sempre novidades de veículos, vídeos novos todas as semanas para vocês. Então vem cá, vamos conhecer a parte de dentro do Jeep Renegade. Na linha reestilizada, o veículo recebeu novidades muito interessantes aqui. Ele conta com bancos em couro, com costuras vermelhas, inscrição Trailhawk aplicada aqui. Tem o logotipo, o Jeep clássico aqui, mais um Easter Egg. Agora, a grande novidade está aqui no painel. Ele conta com um novo volante, que é um volante que era já aplicado no Compass e veio no Renegade. Ficou muito mais bonito. É que ele conta também com um cluster digital, que eu vou mostrar para você agora. Soft touch aqui, o padrão da Jeep, é muito boa. Central multimídia de 8.4 polegadas. O vermelho é aplicado nesse puxa-abraço, que lembra bem os modelos clássicos da Jeep. Também tem o vermelho no alto-falante. Então, uma entrada aqui para mostrar para você como que é esse carro. Partida por botão e olha aqui a tela de boas-vindas. Com o Trailhawk. Esse carro, então, galera, ele ganha um cluster digital, que é uma tela de 7 polegadas. O volante, bastante confortável, ele tem ajuste de altura e profundidade. Ele conta com alguns modos de visualização aqui no cluster. Você pode alternar com esse aqui, que é o computador de bordo, bem verdade. Os sistemas de alerta ao motorista, que eu vou comentar daqui a pouco. E você ainda pode colocar nesse modo. Essa unidade, esse Trailhawk, ele conta com esses modos seletores de off-road. Então, você tem o modo esportivo, snow, neve, lama e o pedra. Além do reduzido, também aqui o 4x4 reduzido. Você pode travar no 4x4. E aqui é o controle de descida, muito útil também em situações off-road. Saídinha, entrada USB. Aqui ele conta com os ajustes da climatização, também de alguns sistemas de auxílio ao motorista. Inclusive, esse aqui é o que você consegue estacionar o veículo de maneira semi-autônoma. E aqui, a central multimídia de 8.4. Hoje em dia, é uma central multimídia muito pequena. Nessa parte aqui central, ele tem o freio de estacionamento eletrônico, que é muito bom. Então, falta o modo auto-hold. E aqui você pode ativar ou desativar o controle de tração e estabilidade. E aqui também o sistema Start Store. Conta aqui com esse apoio de braço em couro, Jeep 941. E mais um porta-trecos aqui para trás. Vou mostrar para você como muda aqui, como é que fica legal no cluster. Você vem aqui, modo esportivo. Fica muito legal. Deixa eu travar do 4x4. Aqui, olha, ele tem um plástico duro. Mas aqui é revestido em couro, bastante agradável ao toque. E aqui, olha, a parte de trás. O Jeep Renegade é um carro bastante espaçoso. Ele tem uma altura muito considerável. Então, quem, pessoa elevada, vai até com relativo conforto aqui. Três passageiros vão, assim, com um conforto adequado. Os dois da ponta. Quem vai no meio aqui sofre um pouco. Por isso aqui, olha, tem um ressalto bastante pronunciado. Saída USB somente. Bolso de porta-revistas com o Trailhawk aplicado aqui. Detalhe o teto celular panorâmico. Item opcional, viu, galera? Custa R$ 8.800. Sinto três pontos. Encoço de cabeça para todos os passageiros. Aqui está o motor 1.3 Turboflex. É um motor que desenvolve 180 cavalos com gasolina, 185 com etanol, 270 Nm com ambos os combustíveis. E ele é bastante interessante porque ele é acoplado, né, com a transmissão automática de nove velocidades. Que dá uma variação muito grande. Dá para explorar bem as potencialidades deste veículo. Agora uma coisa que ficou muito boa nesse Renegade é a questão da segurança. O veículo, ele já tinha controle eletrônico de estabilidade e tração. Tinha ainda assistente de parte de rampa e também assistente de declive em descida off-road. Agora nessa linha 2022 e 2023, o carro ganhou vários recursos de segurança. Ele vem de série, desde a versão Sport, com ADAS, que são recursos avançados. Um deles eu estou usando aqui agora, que é o assistente de permanência em faixa. Eu estou aqui na rodovia BR-040, aí eu tento sair, olha, ele corrige automaticamente a direção. Vou invadir a pista aqui, olha. Conta a mão no volante, desvio alcançado. Isso aqui é uma coisa muito útil. Não é aquele motorista desatento, todo mundo pode passar por isso. Ele tem um sistema que faz a leitura das placas, ele conta ainda com outro recurso, que é o de alerta e frenagem autônoma de emergência. Isso é um recurso excelente. Mas ficou faltando uma coisa, né? Não tem mais, não tem o ACC, que é o controle de cruzeiro adaptativo. Isso é muito bom e tem vários modelos que contam com esse recurso na sua categoria. Então, eu acho que o Jeep Renegade, para mim, deixou saudades em relação ao motor 2.0 turbo diesel. Nossa, faz muita falta. Eu gostava bastante daquela opção. Agora, esse sim é um motor que anda bem, viu? Motor que desenvolve legal, sobretudo na cidade. Quando você pega ele na cidade, acho que ele até fica melhor do que o antigo turbo diesel. Mas o diesel tem um lugar cativo aqui no nosso mercado brasileiro. O que você achou? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Muito obrigado e até a próxima. E não se esqueça também de seguir aqui o Carro Esporte Clube. Um abraço e seja feliz! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho